Meu Deus do céu, corre com a menina, corre embrasar com a menina, meu Deus do céu, vale, pelo amor de Deus, corre, vá para a luz de eu, pausa dramática, a cara dói ali, cara, eu tô triste, eu vou chorar tanto nesse jogo, hoje a delícia é uma parte 2, né, hoje a história é embrasada, né, senhores, nós vamos matar os zumbis, vamos matar os vagabundos todos, Tum, tum, essa música, cara, olha essa música na minha mente, eu vou ficar chorando o tempo todo, mano, o violão, mano, tacando na minha mente, eu não consigo, mano, olha essa song, mano, posso cavagar mais rápido, jogo? Assim, se eu puder, eu agradeço, eu esqueci como é que corre, ah, L1, obrigado, jogo, foi cavar, eita, que delícia, foi, eita, sol embrasado, né, Que delícia, ah, que cidade maravilhosa, olha esse gráfico, man, olha essa cancione, né, vamos todo mundo fechar os olhos, isso, todo mundo assim comigo, baixinho, baixinho, todo mundo, ah, olha essa cancione, delicioso, né, muito bom, very good, man, very, very good, blum, 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 vou já já pegar meu violão, quando ela pegar meu violão a primeira vez, eu vou tocar tanto, cara, O violão, man, Meu sonho, meu sonho, cara, Desculpa, eu vou chorar, gente, já vou começar a chorar aqui, aí eu quero, Tá bom, eu quero sim, deixa eu ir, por favor, seu lindo, Toca pra mim, vai, Todo mundo é garé, todo mundo, deixa eu fechar os olhos, close your eyes, man, ok? Close your eyes, please, Eu vou chorar só, pode rir, pode chorar, Eu não vou rir, Todo mundo agora, senhores, Ó, olha a cancione, Oh, dia de rock, bebê, ó, Sol, Plum, 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 Todo mundo quer um aplauso, tá todo mundo, vai aplauso todo mundo, Ai, essa little, velho, vou falar uma coisa, Eita, Que cheiro é esse? Jesus Christ Tá maravilhoso o cheiro Olha que gracioso Linda Eita, super sutil Jesus Christ Sutil pra caramba Oh, motherfucker Hello, motherfucker Valita, né, senhores Valita Felipe Valita Ai, apertei quadrado sem querer, man I'm sorry, man Fica de olho, man Vem cá, seu motherfucker Cá me recaminhar Apertei errado, perdona Hello, motherfucker Oh, le Seu trouxa Sai fora Sai fora, embraçado Olha Filha, toma eco Oh, man Olha isso Que mentira, tô preso Sai fora, man Obrigada, caramba Obrigada Tu que atirou, né? Obrigada Eu fiquei preso aqui no arito de lixo, né? Acontece, né? Se andar muito apressado Eles detectam a gente Tem que ir bem Com calma Com graciosidade, senhores Porém, eles não enxergam nada Eles só escutam, tá? Oh, embraçada Para de fazer barulho Diz o Squashman Aí, caramba Mulher milha Oi Peraí, peraí Calma Caraca Acabou tudo Não morre, né? Fuck, sai fora Sai fora Embrazado Por essa porta Vamos, vamos Let's go Rápido Isso, dá pra tro... Ó, tem outro bagulho aqui Porra, filha de uma malacita Pera, time, pera Eita, deu uma leve bug sofre Toma, seu trouxa Ó Cadê, 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 cadê Bicho, dá um coma, hein? Pega esse bagulho Isso Cadê Ai, que desgraça, que susto Vai, fará, pá Ai, ai, se for, né Não, estalador, não What the fuck Tão preparados, crianças Tão preparados, né Vamos lá, vai Fecha os olhos, crianças Fecha os olhos Toma, seu trouxa Marquinha a cara de todo mundo, hein Marquinha a cara de todos os vagabundos, hein Filha de uma égua Filha de uma égua Olha O lixo Já deu Solta Não Por favor, levanta Não 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 Três Pesado Eia, cavalo Eia, meu filho Eu só quero tocar meu violão E já tá perto de a gente tocar violão, time Já tá perto de eu tocar Pegar o bagulho Ah, tá cheio É sério, velho Estamos como, né Tudo super bem Querido, não pega fogo, doida Guarda isso Isso, guarda pegando fogo na mochila, né Ele Muito esperta Carota esperta demais Jesus Christ Tá pegando fogo, bicho Adeus, mundo A menina vai embrasada A menina destemida Adeus Mundo cruel Desce, Ellie Boa Levanta Boa Confio, hein, Ellie Confio Adeus, mundo Só quase morreu, né Coitada Só quase morri Pior que Eu tive a mesma reação dela Na primeira vez que eu joguei Eu falei Tá tudo bem Eu só quase fui pra vala, né Por isso, tá tranquila Voltei Caramba Criança Olha a boca aí, Ellie Minha princesa Tem criança existindo Por favor Obrigada Observem nesse secret Que eu descobri Quando eu tava fazendo O troféu dessa fase Olha Esse secret O correto é a gente Levar o bagulho pra lá, né Porém Tem um secret aqui, man Ó Que você joga porra aqui Senhores, ó Adeus, embrasado Vem aqui E Ó Olha esse secret, man Você aprende aqui no Pátio Tutoriais, hein Crianças, ó Você vem aqui E pega a cartinha Que tá escondidinha Aqui, crianças, ó Aqui é porque eu já peguei A cartinha, né Não aparece mais Tem a Ó Tem a cartinha E o bagulhinho Ah não A cartinha tá aqui também Mesmo que eu já tenha pego Ela fica Pois é, crianças Tá aí, ó Bate os tutoriais pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti